A nossa equipe está aqui no CISC do Verdão, aqui um casal preso pelo crime de adulteração do sinal identificador. Um casal preso pela equipe do 9º Batalhão, uma abordagem realizada em um comércio ali na Avenida Fernando Correia. Tudo começou quando os policiais estavam passando e perceberam uma situação estranha, um comportamento estranho deste casal. Os policiais então resolveram fazer a abordagem. Até então tudo certo. Essa placa aqui, que está no veículo aqui, consta com a documentação ok, um veículo que está dentro da regularidade. Mas os policiais resolveram fazer uma checagem minuciosa. Foi aí que eles perceberam que a numeração do veículo está raspada. Assim como várias outras peças do veículo aí, que dava a identificação do veículo original, está raspado. Foi a partir daí que eles iniciaram um trabalho de investigação, para tentar entender o que estava acontecendo. Se este veículo era o original, que consta como sendo um veículo de São Paulo, ou se este é um veículo dublê. Foi aí que eles descobriram que se trata de um veículo dublê. Que o veículo original está em São Paulo. Eles entraram em contato, inclusive, com o dono do veículo. Lá em São Paulo o rapaz falou, não, meu carro está aqui comigo, documentação está tudo ok, está tudo certo com meu carro. A partir daí, o casal foi encaminhado aqui para o SISC do Verdão e a nossa equipe vai conversar com este casal neste momento. Vamos conversar com a moça aqui, porque ela foi quem iniciou conversando com a gente. Ela, de acordo com as informações, tem algumas passagens criminais, tráfico, roubo. E hoje, ela foi localizada com um veículo que é dublê. Ela admitiu que o veículo é dela. Sabia que esse veículo é produto de roubo e que ele estava com a placa duplicada? Inclusive, ela tem, olha só, uma. Ela faz uso de tornozeleira eletrônica, que é brava, moça. Se ele está duplicado, se ele é um produto assim, foi roubado, não foi? Fala sozinho. Foi furtado? Fala sozinho, meu. Você comprou ele de quem? Mas vamos conversar com o rapaz. Moço, este veículo, você estava andando ali com ela, ela que estava dirigindo. Você sabia que esse veículo era furtado, que esse veículo é produto de um dublê? Sabia? Agora, você passou por vários locais com ela. Você é esposo dela? É marido dela? Amigo, irmão? É, o rapaz não quer falar não, ele já está mais tranquilo. O rapaz, ele, de acordo com as informações que nós recebemos, ele tem algumas passagens criminais por roubo, tentativa de homicídio. E um homicídio, de acordo com as informações que nós recebemos. Hoje ele estava aqui, mas de acordo com as informações, ele estava no banco de passageiro. Quem estava dirigindo o veículo é a moça brava ali, é a criança de dois anos também que estava dentro do veículo. Inclusive, a criança está aqui na delegacia passando por esta situação. E eu vou conversar com o comandante do 9º Batalhão, Tenente Coronel Silva Sá, e ele que vai passar todos os detalhes para nós sobre esta ocorrência. Coronel, uma situação muito complicada envolvendo até uma criança e uma mulher que já é reincidente e faz uso de tornozeleira eletrônica. Bom, vamos iniciar aí do histórico criminal dos irmãos, do casal aí. Ali nós temos quatro ocorrências de tráfico, nós temos duas receptações, nós temos um roubo, um furto, uma tentativa de homicídio e um homicídio. Isso aí são as passagens criminais de ambos somados. Bom, nosso grupamento de motos realizando patrulhamento hoje na Avenida Fernando Corrêa, altura mais ou menos do bairro Bela Vista, foi informado através de nossos hóspedes que havia um veículo que possivelmente seria produto de algum furto. Por quê? Porque esse mesmo veículo, com as mesmas características, com a mesma placa, com todas as espécies idênticas, estava passando hoje às 14 horas na cidade de Mojimirim, São Paulo. E estaria também passando aqui pela Fernando Corrêa em Cuiabá. E o veículo está cadastrado realmente na cidade de Mojimirim, São Paulo. Fazendo contato com o proprietário do veículo, ele fala, não, realmente, sou o proprietário, sou morador aqui de Mojimirim, São Paulo, e meu carro está aqui na garagem. Sendo assim, foi feita a abordagem, a busca e a checagem no veículo, e foi verificado vários indícios, vários indicativos aí de remarcação em seus chassis. Vidro, motor, e por aí vai. Sendo assim, está sendo realizado agora o encaminhamento através de boletim de ocorrência pela adulteração do veículo. A nossa Polícia Judiciária Civil, que com certeza vai realizar a devida perícia do veículo aqui. Mas todos os indicativos já dizem e já apontam para aquilo que é. O chassis do motor relata por um veículo roubado. Então, todo esse aparato, como eu disse, está sendo entregue aqui ao SISC Verdão, e com certeza a Polícia Judiciária Civil vai aprofundar nessa investigação. O mais triste nisso tudo é que eles estavam viajando com uma criança. Será que isso é uma forma de tentar despistar uma abordagem? Com toda certeza. Desde o início da abordagem, a senhora tem demonstrado agressividade com a guarnição. A todo momento, ela tem falado com a guarnição de forma imperialista. A todo momento, ela tem dificultado todas as ações policiais. Ela relata que esse carro é do marido dela, mas ela sequer sabe o nome completo do marido dela. Ela não tem o documento registrando o carro no nome do marido dela. O marido dela, até esse momento, não se apresentou nem no local de ocorrência, nem aqui na delegacia. Então, não passa sequer os dados do marido dela. Tem que poder fazer checagem para saber quem é o marido dela. Então, toda essa história está muito mal contada. Todos os indícios nós temos. Está sendo encaminhada agora a delegacia. Só para reforçar, este veículo que está aqui no CISC de Cuiabá, ele é um veículo que o chassi dele aponta um possível roubo. Várias partes do chassi dele, várias remarcações realizadas não só no chassi, como no motor. Vários indicativos, várias raspagens que foram localizadas. Temos aqui alguns vídeos, algumas imagens que nós realizamos do mesmo. Então, como eu disse, está sendo encaminhada aqui a Pujo J.C. Que com certeza vai determinar a perícia do mesmo. Muito obrigada, Coronel. Mais uma vez, parabenizar o trabalho da equipe de motopatrulhamento. Os policiais avistaram este veículo passando. E olha só, este veículo passou por São Paulo. Veio aqui para Mato Grosso. Somente em Mato Grosso que a equipe conseguiu. Por isso que eu falo que os policiais do estado de Mato Grosso são policiais diferenciados. Aqui, eles conseguiram identificar que se tratava de um veículo aí que é dublê. Porque, ou seja, o veículo original, a placa deste veículo que está aqui, não é dela. O original está lá em São Paulo. Este veículo aqui, como o Coronel ressaltou, ele está com várias partes dele ali modificada, raspada. E possivelmente pode se tratar de um veículo roubado. E o histórico criminal do casal que está aqui, que são irmãos, o Coronel nos afirmou que são irmãos, do casal que está aqui, não é um histórico criminal assim, muito leve, né? Entre eles tem homicídio, tentativa de homicídio, roubo, tráfico, entre outras situações. O mais triste nessa situação toda, Israel, ok? Enquanto a gente estava entrevistando a moça ali, vocês perceberam a agressividade dela. Chegou até a dar uma cotovelada na equipe. Mas o mais triste é que o filho dela, uma criança, na verdade, que estava aqui, dois aninhos de idade, está dentro da sala ali do boletim de ocorrência. Ela estava desesperada, chorando, até por isso que eu liberei a moça para ela entrar lá, porque a criança agora se acalmou. Então, os dois vão responder pelo crime, mas quem está sendo aqui injustiçada é esta criança de apenas dois anos de idade, se assim podemos dizer. Já o marido desta moça, até o momento, não compareceu. Ela não quer dar o nome do marido dela. Então, tudo isso, agora a equipe da Polícia Judiciária Civil passa a investigar para tentar descobrir de onde esse veículo foi roubado, como foi roubado, a vítima deste roubo, inclusive, se esta mulher fez parte do roubo juntamente com o irmão dela, tudo isso será investigado pela equipe da Polícia Judiciária Civil. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto